a Lê perguntou seguinte, seria bom que você fosse explicando como tomar um chá, as quantidades? Por quanto tempo você deve tomar um chá? Então, ele responde, olha, ela quer saber como, por quanto tempo e quanto. Alê, tem uma pergunta, uma resposta objetiva e direta para essas três questões que você levantou. E a resposta é, depende. Minha amiga, depende. Olha, eu estou com dor de cabeça, vou fazer um chá de picão preto. Uma xícara de chá resolve. Uma colher de planta picada, uma xícara de água. Eu estou com uma febre de 40 graus, eu vou usar picão preto. Então você vai ter que fazer um chá com duas colheres de planta para cada xícara de água, para machar a febre mais rápido. Ou macerar a planta fresca e tomar o sumo dela. Porque depende, varia. Eu não tenho como avaliar. Então o quanto eu tenho que usar? Depende da gravidade do seu problema, depende da toxicidade da planta. É uma planta sem toxicidade nenhuma, que nem baleeira, picão. Pode tomar o quanto você quiser, não tem problema. Ah não, é uma planta que tem certa toxicidade, pode prejudicar o rinho, pode prejudicar o fio, você pode tomar. Aí você tem uma fragilidade no rinho, você não deve nem tomar. Então não toma, porque você sabe que tem problema renal. O tempo que você vai tomar um chá, ah, é um dia, é uma semana, é um mês, é a vida? Depende, se você está com dor de cabeça, é uma xícara de chá. Se você tem diabetes, vai ter que tomar talvez um ano ou mais, ou chá. Se você tem uma doença crônica incurável, você vai tomar a vida inteira? Depende. Não dá para falar. Imagina se eu pegar o manual de medicina que é desse tamanho e começar a olhar doença por doença e dizer quantas xícaras de chá você toma para cada problema desse. Depende, é uma avaliação que você tem que fazer. Por isso que é tão importante fazer a anamnese. Porque aí você sabe quanto você tem que usar, quanto tempo você tem que usar, de que forma você vai usar essas plantas. É melhor chá? Ou é melhor fazer compressa? Ou é melhor fazer um xarope? Ah, melhor óleo medicinal. Não, melhor pomada. Melhor tintura. Você tem que avaliar isso. Não sou eu que vou determinar como você vai usar as plantas. Para o mesmo problema de saúde, tem um aluno meu que faz um xarope. Tem um aluno meu que faz um chá. Tem um aluno meu que faz tintura. Depende. Está com uma dor no joelho? Tem um aluno meu que fez pomada. Tem um outro que fez óleo medicinal. Tem outro que faz compressa. Tem alunos que tratam diabetes tomando três xícaras de chá ao dia. Tem uns que tomam uma xícara ao dia. E tem aluno que toma uma xícara por semana. E tem gente que toma suco. E depende. Gente, desculpa. Sem hipocrisia nenhuma. Se você quer aprender a usar essas plantas medicinais do jeito certo, eu te ensino. Mas eu não posso ir na sua casa. Eu não posso. Eu preciso que você venha para uma metodologia. Eu não posso ensinar coisas picadas. Tem coisas que precisam de atenção, precisam de cuidado. Você precisa estar estudando para aprender. Não dá para ficar fazendo um monte de vídeo solto e picado no YouTube para ficar ensinando um pedacinho para cada um. E aí você fala assim, ó. Vamos tratar a hipertensão para você que é diabético. Vamos tratar a hipertensão para você que é ansioso. Vamos tratar a hipertensão para você que tem alguma fragilidade renal. Vamos tratar a hipertensão para você que tem alguma fragilidade no fígado. Não dá. Por isso que é tão importante você aprender a fazer do jeito certo. E eu posso dizer que eu conheço um método que pode te fazer entender qual é o caminho para ter resultado. Então, ah, parece que você quer que a gente se torne aluno do Dr. Departamento de Saúde? É claro que eu quero. Porque assim eu posso transformar a sua vida. Assim eu posso te ensinar a usar as plantas medicinais. Assim eu posso mostrar para você o caminho para você recuperar a sua qualidade de vida, resolver seus problemas de saúde e se livrar de medicação química. Agora, vendo um videozinho no YouTube picadinho, um pedacinho aqui, metade de uma live ali, e um videozinho curto aqui, não sei o que, não é isso que vai mudar a sua vida. E vendo sem responsabilidade, tá? Caderninho na mão, a gente está aqui falando para você as plantas e as possibilidades. Anota, experimenta, tenta, tá? É muito importante isso, tá certo?